Não que eu pense que és uma hoe Mas nós sabemos cá na zona te chamam de hoe Dizem que curtes lifestyle e não queres saber de love Dizem que tua life é ruca é malta Dizem que as primeira dama em toda essa zona Primeira dama a dar as partes a todos esses cotas Dizem que basta alguém ter taco, teu louco das bolas Dizem que basta alguém ter taco, pegas bem as bolas E eu não sei se isso é true ou false Suas amigas dizem que pra ti sou muito coche Meus amigos dizem que pra ti sou muito pobre Que nada tá certo nesse teu mundo wrong Dizem que sou puto para essa Que o meu mundo é bem sujo para essa suja Que a minagem é o teu lado torna-se uma pura Que nesse teu corpo de guitarra todos tem uma música Dizem que estar contigo é o mesmo que estar alone Que o teu mundo é bem gelado não existe sonho Que só queres estar em cima até pareces drone Mas apesar de todos os comentários eu te amo Baby, just fuck my mic I want to listen to you, baby I need you in my heart Can I want you? Make you? The queen of my better yeah I love you 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 I don't know how to eat I don't know how to eat I control my mind I love you I love you I don't want to know about your past If you've been alive and bad This is past If your heart is broken It can be past Don't call me Don't pay attention Don't pay attention I just want to take care of you And give you value To make me feel the need Of all this pain I can be Michael Scofield Professor And draw a plan To take care of our love Can I stay here? Posso ser o teu Marcelo Minha Maria Por um brilho Nesse teu rosto Sem vaselina Roubaste o meu coração Sua bandida I'm tired of the people Baby, just fuck my mic I want to listen to this shit, baby I need you in my heart Can I want you? Can I want you? Make you? The queen of my better yeah Oh girl I love you I love you I love you I love you I'm talking seriously No se como divert But with my mind Amaro lo suficiente No se como divert But with my mind Amaro lo suficiente I'm talking seriously Purchase your tracks today Tchau, tchau.